Muchachos e Muchachas, sejam bem-vindos a missão Giz de Cera para as crianças no pesadelo. Quem falar com vocês é o Muchacho Giz Shooter, sou eu. Nenhuma arma de nível laranja dessa vez. Você não vai encontrar melhor negócio em toda a Haran. Com esse pangaré. Galera, para vocês iniciarem essa próxima missão secundária que irei fazê-la, vocês terão que vir até aqui no térreo da torre do Buequem. E é só vocês virem até esse quadro aqui na parede e interagirem com essa carta dessa missão secundária que irei fazê-la. Giz de Cera para as crianças. E essa janela é o recado dessa carta. Giz de Cera para as crianças. Dificuldade, modo histórico, eu não faço. Objetivo. Falei no singular porque só tem um. Procure por Giz de Cera na escola abandonada. Instruções. Designado por Kate. Procura-se Giz de Cera para os pequenos que estão ficando impacientes. E a última coisa que você quer é um bando de crianças chorando e fazendo birra. Um pouco de Giz ajudaria a passar o tempo. A Jade acha que deve ter algo na escola. Se você encontrar, por favor, traga para mim. Obrigada, Kate. De nada, Kate. Já, já irei te entregar os Giz de Cera. Galera, vocês perceberam o que a Kate mencionou aqui nessa carta? A Jade. Como eu já finalizei a campanha principal, fiz as missões primárias. Ela está morta. Recompensas. Irei receber 2.500 pontos de XP vezes 1.2 a mais de pontos de XP por eu estar usando a skin Guerreiro Invernal. Irei receber também 1.200 em grana. Agora é só aceitar. E bora lá. Dessa vez, galera, apareceu a sugestão na tela dessa missão secundária. É só aceitá-la. Vou aproveitar e ver quantos airdrops que eu tenho. E entregá-los para o intendente. Eu acho que só tenho 2. Ah! Que miséria. Não vou nem subir para o nível 23 de lenda. Você é um santo. Eu não aguentaria ficar olhando nossas crianças passando fora. Eu só entreguei para poder pegar os itens e as armas com ele. Para poder depois vender as armas. Para poder depois vender as armas. Eu só estava olhando para baixo. Aí quando eu apertei o botão. Pegou. Fazer o que, né? Agora é alva. Não quero pegar isso não. Não agora. Não estou precisando. Ervas. Uma aqui, outra Pra ficar chapadão Pegar mais não, tá bom Galera, pra vocês irem até O objetivo dessa missão, que é na escola abandonada É só vocês se guiarem Pelo mini mapa Indo até o círculo laranja Que está nele E vocês devem ter percebido já Que tem um escudo azul ali É um sobrevivente especial Ele galera, é um recurso oculto Que eu tenho até um vídeo no canal Da playlist da Elite Sobre eventos especiais Que vocês poderão Sai daí Sai da frente, ai perdi dano Tomei Vocês poderão assistir o vídeo da Elite Toma Recurso oculto Ah, qual foi? Sai daqui Ah, ia me camuflar Nem vou Restaurar As durabilidades E os reparos das armas corpo a corpo Não está Na descrição No nome do vídeo Não está Armas corpo a corpo Só está armas Mas eu falei pra vocês Se situarem melhor Entenderem Melhor, né Melhor dizendo E aí vocês poderão Assistir esse vídeo E verem como que Vocês poderão Ah, qual foi? Como é que vocês poderão Restaurar As durabilidades E os reparos das armas Com a corpo Tem camuflar Aparecer mais um zumbi Ou uma zumbi Ou até um Ou uma viral Esse recurso oculto Galera É do próprio jogo Tá Serve para os jogadores E as jogadoras Que não querem Nunca perder As suas armas Favoritas Que quando acabar A durabilidade E os reparos E as suas armas Favoritas É só Fazer Esse desafio Com esse sobrevivente Especial Continua correndo Meu filho Parou Para descansar Opa Duas lâminas Mesma caixa de itens Beleza Essa é a escola Abandonada Galera Vai dar algo de bom Dessa vez? Não Só joias mesmo Eu estou nos fundos Da escola Galera Tem um projeto aqui Que eu não sei Se já Peguei e mostrei Para vocês Se eu já Se não estiver aqui Porque eu já Fiz isso E uma das missões Primárias Foi Bem aqui Tem um projeto Mas já peguei já Eu vou mostrar Para vocês Porque ele não pegou É só ir Até ali E pegar Eu peguei Em uma das missões Primárias Vai Apertei muito Então pode interagir E aqui é a frente Da escola Essa van Parada aqui Galera Se se aproximar Dela Da traseira dela Irão sair Transvirais Dois Da parte Traseira dela Das duas portas Traseiras E um Debaixo Do veículo Geralmente Saiam três Às vezes Saiam só dois Vejam Trouxa Dei a cabecinha Dei Consegui bicar a cabeça De um Ainda em queda Mas ele não morreu Trouxe uma companheira Ainda Agora morreu Não sei se foi O mesmo que eu Biquei a cabeça Antes Toma na cabecinha Toma E aqui é A parte Da frente Da escola Tem aqui Sobreventes Ali E aí Edward Eu só quero Conversar Tente escutar A primeira Bala Passa pela sua Cabeça A próxima Atravessa Pare Edward Você não quer Assustar alguém Que pode Querer nos Ajudar A gente Nunca Viu Esse aí Não Discuta Comigo Deixa ele Entrar Parece que o Arrow Quer falar com você Não vai ter problema nenhum Pareço preocupado Morrendo de medo Ele é sagaz Entre Entre O Crane Além de ser marrento Ainda tem um bom coração Galera Esse cara aqui Não vou interagir com ele Porque ele É um político Que vai Me dar Algumas missões secundárias Irei fazê-las Em breve E os Giz De ser Estão aqui Tem três Em cima Dessa mesa E os outros dois Estão aqui Atrás Um aqui No chão E outro aqui Nessa cadeira Já completei O objetivo Agora só vou Ir até A cage Oof Galera, uma dica bem da hora Vocês poderão usar o gancho E em seguida Deslizar O que eu vou fazer agora? Eu faço isso direto Ah, o escudo azul Que eu to aqui ainda É só vocês apertarem O comando para deslizar Logo após vocês Usarem o gancho Ah, apertei E ele desliza automaticamente Eu faço isso direto, acho muito da hora É muito maneiro E muitas das vezes eu nem preciso Apertar o botão Para poder deslizar Dessa forma Eu já faço com o uso do gancho Ah, apertei Cancelei, deslizou Por baixo da armadilha de espinhos Mas para eles deslizarem, galera Vocês terão Me bateu, safada Terão que estar Próximo ao chão Próximos, melhor dizendo, ao chão Se vocês tiverem uma altura Que não esteja Próximo ao chão Ele, o personagem Não irá deslizar Tem alguma coisa para vender? Tem Ah, não vou nesse vendedor não Vou lá no de cima Tem que subir mesmo Meu amigo, que bom te ver aqui É mesmo Também é bom te ver aqui Ai, tem que vender as armas Ai, abestado Olha só quem está aqui É alguém shooter Sou eu mesmo Vender também os itens valiosos Um de cara Tem que ir até O vigésimo andar O andar de cima Subir esses dois lances de escadas E vir para cá Para a esquerda E aqui no apartamento, galera Duzentos e quatro No vigésimo andar Obviamente E ali está A Kate E as crianças Brincando Toma aí, Kate Você encontrou justiceira Ai, fantástico Você é um herói As crianças vão ficar doidas De um jeito bom Aqui, pega isso Vai ser mais útil para você Do que para mim Valeu Pelos mil e duzentos contos Tá jogando o que aí, cara? Tá jogando o Dying Light no Switch? Pô, tá jogando Parece um PSP, né? Que ele tá jogando Esse guri aqui Tem tudo para ser Um coenho na vida Cara de marrento Insegurando já Uma arma Corpo a corpo Galera Essa foi a missão secundária Que eu joguei Justiceira Para as crianças Vou encerrar agora E voltarei Em breve Na próxima Gameplay De outra missão secundária Até lá É É Obrigado.